Papai, o que a Tia Carol faz? A Tia Carol é engenheira agrônoma, filha. Ela ajuda o papai a fazer nossa colheita ser grande e sustentável. Ela cuida da conservação do solo para aumentar a produtividade. E foi ela que projetou aquele galpão para guardar o milho. Ela que vai te ajudar quando você for uma fazendeira. Não quero mais ser fazendeira. Quero ser engenheira agrônoma. Agronomia. Compromisso com o futuro do Brasil. A CIDADE NO BRASIL